Música Governo realiza a fé nacional em município de Likisá onde comemora a Loura em Restauração e Independência Badala Ruanulo Recinrua Atu comemora a Loura em Restauração e Independência Badala Ruanulo Recinrua e a Loura Ruanulo Fulan Mayuné Governo realiza o Ministério do Comércio e a Indústria a lo que é a feira nacional e a município de Sanolores em Rua na região administrativa especial onde promove produto local e a território nacional Ministério do Comércio e a Indústria a mutu com a autoridade município de Likisá que ainda oficialmente realiza a abertura da feira nacional e do município de Likisá e no discurso o Vice-Ministro do Comércio e a Indústria Augusto Júnior Trindade atu com a atividade feira nacional atu com a promoção do produto local no encoraja o agricultor e a atividade de produção agrícola Ministério do Comércio e a Indústria é tão confiança é tão fia rida ao seu excelente primeiro-ministro for orientação atu com a comunidade de Sera festeja lorambote da Neba 22 anos e tem a restauração com a atividade e a economia ruma com o Ministério do Comércio e a Indústria for de feria com a noite de cultura a nessa ação concreta e a gente pode com a comunidade de Sera festeja e tem a lorambote a mim a hotema a gente pode com a promoção do produto nasionais e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL